Tempo bastante chuvoso em Fortaleza Quase não se vê o Parque do Cocó O horizonte nem pensar Por enquanto está só começando a chover Mas o tempo está bastante carregado Peçamos a Deus que a chuva venha forte Mas sem causar problemas As pessoas menos afortunadas Que não tem boa casa Bom apartamento para morar É o que desejamos Bom dia Tenho que fechar a janela Porque já está morrendo tudo Demos graças a Deus Demos graças a Deus Obrigado.